MÚSICA No dia 30 de novembro de 1846, na rua do Capelão, faleceu Maria Severo Nofriana, de 26 anos de idade, Meritriz. Foi sepultada no cemitério do Alto de São João, em Vala Comum, a seu pedido. Num beco de moraria, onde a alegria do sol não vem, morreu Maria Severa, sabem quem era? Talvez ninguém. Mas é como eu te digo, ó majorona. E olha que não é para me gabar. Mas ainda há de aparecer o mais pintado que uma eterruja com o velho. Não é o ciguete. Mas óbvio! E que tal de negócio? Boas vendas! Ainda não há muito tempo tinha por aí um cavalo rodado, não é que podia ser vovô prontinho para a escola. Fazeste-lhe um tiro? Estava a beber. O espanhol que era sede! Limem-lhe os dentes para encobrir a idade. Puxem-lhe a boca para fazer espuma. E grosem-lhe os cascos por via da moléstia. Pareceu outra rada cavaleadura. Vim-te com as d'euro ali a Teneir. E quando é que foi isso? Foi pelo São Bartolomeu, na Charneca. Goste na sepreia que te voltei meia também és entrojado, não é, Majorona? E entrojado? Amado de dois murros ampiolhosos é que até vês as estrelas. Que atentos-tu de cavale-duras para te plantares aqui a falar comigo. Mas quem falou foi o Diogo. Eu já só perguntei, mas já sabem se é tudo maligno. Olá, agora se queres feste e corres-te o bar. Ótimo! Eu quero ficar com a gente. Eu vou atendente aqui com o fato. A Chica diz que é um dó. Um dó? Um dó é estarem as duas para aí a assassinar o fato que merece melhor sorte. Amar uma mulher ao pé do mar, romper a espuma da tempestade. Amar uma mulher, se a chuva cai, descer o rio, morrer à toa. É ter a lua, é ter o mar, é ter a chuva, é ser canoa. É ter uma mulher que o faz lembrar Lisboa. Eu já te amei no rocinho, na bomba que esboaçou. Aceitei o desafio de te amar onde não estou. Eu já te amei à partida, numa pedrinha do carro. Se te amei na despedida ao voltar, trazia-te o amar-te ainda mais. Amar uma mulher quando há no ar, rasgar as rendas à qualidade. Amar uma mulher ao pé do mar, romper a espuma da tempestade. Amar uma mulher, se a chuva cai, descer o rio, morrer à toa. É ter a lua, é ter o mar, é ter a chuva, é ser canoa. É ter uma mulher que o faz lembrar Lisboa. Eu já te amei na viela, eu já te amei no jardim. Não sei que sombra era aquela, que daí tu luto por mim. Eu já te amei à noitinha, quando o Carmin se desfez. Quando ficaste sozinha, mandaste aquela angolinha e fui amar-te outra vez. Amar uma mulher quando há no ar, rasgar as rendas à qualidade. Amar uma mulher Lisboa Amar uma mulher E a chuva cai Descer o rio Morrer-te à cura É ter a lua É ter o mar É ter a chuva É ser canoa É ter uma mulher Que o faz lembrar Lisboa É ter o mar É ter a pola É ter a pola É ter o mar É ter-te a pola É ter a polar É ter a pola É ter a pola Olha lá Não quero atrever Pero que és pra ir Então, indirem que eu posso ir falar com ele? Na coxera da Rua do Arco, ou então espera aqui. A estas horas a tourada já acabou. E o seu povo na volta vem sempre por aqui. É verdade. Quando fica em Lisboa é cá em cima que ele dorme. Espera por ele. Não perdes o teu tempo e ouves a Severa a cantar o fado que é certinho aí todas as noites. Severa? É verdade, Severa. É a maior fadista a cada moraria. Quando canta, até alma da gente vai atrás dela. Mas cuidado. Sangue cigano. Braço peludo e lume no olho. Com ela não vai quem quer, não. Só vai quem ela quer. Não é verdade ou custódia? Ora vai-te catar a mão dela. Ah, eu gosto da música. Pois é que tenho que lhe ficar um lado a saco de estilos. Vamos a furar numa arma, ó. Ah, se não adiantas muito com a Severa ela vira-te cangalha, Dom Marreco. Ah, é como aos cavalos paravenados. Foi o pé que foi. Olha lá, quando é que tu mal quejas mais? Quando tu sais da estremaria ou quando aqueces? Ah, não. E aqueles castiçais de prata que roubaste lá em Mimarei? Ah, uma cheira de culpa. Bandolho! 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 Ah! Ora meu, jouos o criador dos melos. Ah, tu, tu, por aquilo! Da ganga da laviosa, pois então? Paz-te tudo bem. Mas, Verona, venha essa bagaceira que se prosseguem as boelas. É tu toda pinocada. É para que saibas! Diz a Azulipota alta, a renar com toda a malta É o rei das traquitanas, o de empalhas Quando levo as bailarinas, o teatro a aluniar Bailo eu e bailo a presa, e as piratas a bailar O liéio de Lisboa, não é lá qualquer pessoa E as pilecas de unhas vistas, são fadistas São cavalos de alta escola, o das varas toca viola E o da cela que é malhado, bate o fado Quando bato pras marmotas, roda acima, roda abaixo Eu dou vinho aos meus cavalos, mas sou eu que vou racho Diz a Azulipota alta, a renar com toda a malta É o rei das traquitanas, o de empalhas Diz a Azulipota alta, a renar com toda a malta É o rei das traquitanas, o de empalhas E a Sven-te! Boa Torada! Sim, Sr., boa Torada! O Sr. Conde Mariava já veio de volta a cavalo Caravou um rojão à tira, tudo se levantou a gritar Depois, outro de cara, bem batido à cabela parada, a deitar-me para fora. Onde é lá o equipado, se tu disseste que o Sr. Conde venha aí? Não tarda aí, com certeza. Quando eu o passei de batida na boleia, tinha ele a cavalo mais do Sr. D. José. E ou foi dos meus olhos, ou trazia sangue na cara. Zé, espera os meus olhos, são eles que vão acertar. Vá dentro! Vá dentro! Vá dentro do céu! Vá dentro do céu! É o Sr. Conde! Vá dentro do céu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Marquesa, Marquesa, para quê? Essa mulher está doida! Diz-lhe qualquer coisa! Que não entrei, não vim! Impossível! O coste dela seguiu-nos! É um rabo, José! Vai tu! Deixa-te raptar! Sacrafica-me a tua virtude! Faz-me esse favor, homem! João, não tens outro remédio senão o quê? Eu comprometi-me a levar! E a Severa, que não tarda aí! A Severa, a Severa! Isso é um escândalo! A Marquesa está linda! Os cabelos bobos! Puxares o bundo preto! Anda da idiota! Parece uma alfiteira! E a Severa? A Severa! São duas voltas no costa e esteve de sobra! A Marquesa gosta sim! O que é que tu vais fazer? O que é que eu vais fazer? Tu vais ver! Pois se chegaram dez minutos, vou ser conde um quarto dorme! É orgose, não foi? Agora é piarro fino! Com a prata dos carvales! A saúde do Romão, que é o maior patego de Portugal! É verdade! Que diabos fizeram vocês ainda agora ao custódia? Que é tão esfolado quando eu entrei? Nada! Nada! Falámos-nos da Severa? Dos castiçais de prata que ele roubou lá em Guimarães? Ah, saco cristão! Com a vida! Não é muito pouco que está da Severa! Ah, sim! Você vai a juntar dinheiro? É! E mal vê a cigana põe-se logo! Você vai a juntar dinheiro para se tirar desta vida! Ela vem cá a cantar esta noite! Mas ela cai, oh, machirão! A Severa! Você nunca a ouvi-la! Eu sei a cada moraria, oh, mãe! Agora é que tu vais ver o que é uma égua de raça, oh, irmão! Rume no olho e coração ao pé da boca! E anda no fado, ah! Anda no fado! Anda no fado! Anda no fado, mas não é por mim, guai! Então! Vá lá para aí-lhe-te a fizer algarito! Dá dinheiro! Faz-te com ela, oh, mãe! Mostra-lhe os gadeiros, que é disso que ela gosta! Ai, ela gosta dos valentes! Gosta-se! Se deixa o gato-pito, já vai ser compreensa! Olha-lhe por mim! Olha-lhe! 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 Ai, eu sonho desde o Campo de Santana descalça de um pé! Olha-lhe! Mas que rica tourada! Viva, oh, varialba! Viva! 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 Mas quem é este? O que mais parece um forro do vestido de marchandão? É o normal alquilador, não te ouvi-te falar. Eu não. Não tem mais dinheiro que o Tarpa. É o juiz... Comelcio... Comelcio... É tudo por ti, se tu quiser. Fica sabendo, tenho crescido... E ainda sobra para-te mandar algum pelas ventas! Queira-lhe! É num sogro computador! Se vieses comigo, houvesse a leiteja o vestido todo a dizer. Olha, menina, eu sou a Cibeta. Minha mãe é cigana, meu pai, toda a gente. Mas diz lá, anda, que entendes tudo de todos. Já viste o condutoriano? Não, não, aquela sorvetista. Como é que deu-se? Não viste, para que falas? Mas eu disse como é uma corrida quando o Marial do Cordeiro. Dá uma volta na praça, expõe o cavalo que traz. Espera que o touro de raça, lhe mostre do que é capaz. Só é um gaiolo raiado, com o ferro da fonte boa. Já fica do olho percado, que o mira do lado, a ver se ele o perdoa. É um marial de pintão, em punhal rojão, e o povo já se voa. A boca seca, e de comoção, a mão que aperta. O coração, vejo a figura, vermelho e o ouro. Faz a algança, a cornadura, com a estria, com a alvura. Mais valente do que o touro. A boca seca, e de comoção, a mão que aperta, o coração. Vejo a figura, vermelho e o ouro. Faz a algança, a cornadura, com a estria, com a estria, com a alvura. Mais valente do que o touro. Há uma brisa que passa, apesar do sol afino. E da fé no meio da praça, está a sombra do destino. Enfrenta o boi do bom porte, bate forte o coração. Há um momento da sorte, é glória, é morte, é vitória, é paixão. Ou quando levanta o braço e entra no cachoço e enterra o rojão. Rebentam palmas e chovem flores. Há sol nas almas, nascer de amores. Ou quando acena, em trovações. Brilhou o ouro na casaca, cada hora é uma farpa. Que atravessa os corações. Rebentam palmas e chovem flores. Há sol nas almas, nascer de amores. Ou quando acena, em trovações. Brilhou o ouro na casaca, cada hora é uma farpa. E entra no cachoço e enterra o rojão. Rebentam palmas e chovem flores. Há sol nas almas, nascer de amores. Ou quando acena, em trovações. Brilhou o ouro na casaca, cada hora é uma farpa. Que atravessa os corações. E disseram a vocês que eu vim descalço de um pé. Não podia atirar-lhe o coração, atirei-lhe a chinela. Falava disso que era tua. E agora vai ao fadinho. Vai, agora, agora. O que é, doutor? Ah, mas para cá. O meio do ouro está a pior. Então, o que é isso? Não é nada. O eu que apanhei solo. Se o has de precisar de dinheiro, toma lá. A botica leva tudo. Obrigado, Sidera. De hoje te pago. Anda, anda meio do ouro. Embora, rapazes. Tristezas não pagam dinheiro. O que é isto que vais ficar a fazer? Oh, as armas! O que é isto que vais ficar a fazer? Anda a juntar dinheiro para te tirar desta vida. Sai daí, maluco! Deixa-me lá, rapazes! Vai a juntar-me ao custódio. E quando estiveres rico, compra qualquer coisa que valha mais do que eu. Olha, compra uma cara nova! Vai só para dar com a mãe que tem direito. Vão me dar-lhe-se. Cabrões! E vem este ladrão de banheiro do Faro. Oh, estou bem agora, só é chegando o Marial. Sim, que eu não sou oficial de boca aberta. Vou para as roelas que é vindo o Conde à Pá de Batir. O Conde já cá esteve? Já cá esteve? Olá! Até lhe comprei uma lesão! Mentira! Mentira! Estende, mas o senhor não está. E já não volto, vá para a próxima. Volta, pois, que estou cá eu. Vem, 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 quero saber o que tira. Vem, digo-te eu que vem. Combinámos os dois, ficou-te estar aqui esta noite. Eu, a mim, não falta. Até ouvi o Indarcada subir para uma traquitânia com uma toda a liró. É verdade, ao pé do lado. Eu também vi. Ah, filho da puta! Tu gostas do Conde, não era? Por que estás com o trigo? Porque estou cheio de arreiro. Olá, Spera, vá-me lá. O Conde já não vem. Porquê que tu não escolhes um de nós? Olha aqui o Diogo, a voz doce do Fábio. O Romão rico como um porco. E que dá o timpano e estou de trigo. Ah, escolhe-se, o Dourinho, o meu tino, anda lá. Olha se correu, até leve uma guitarra. Mas, muito bem. E vocês três? Escolheu. Este. Ah, olha. O Papa Santo. O Sacrista. Sim, o Custódio, então. Anda daí comigo. E se é o que vamos ver? E não passas tudo? Pois está a ver isto? Pois está a ver isto? Arraba-me aí, oh, Custódio, o Cacero. Arraba-me, porraça que a ver. Mas que raio de homens são vocês que se deixam bater por uma mulher? Não, não, socorro, não é nada a dizer. Não, não, não. Acorda-me que a escolheu não escolheu Custódio. Ou o Papa Santo? Ou o Cristo, ou o que tinha mim. Ache-se viste no Custódio. Então vai com ele, anda. Vai? Eu não escolhi o Custódio, viu? Eu estou Custódio. Vai que ninguém te faz mal. Não, 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 não. Oh, não! É com ti que eu vou. É assim que eu quero. É com ti que eu quero. Me pus baninho Ó tu, ó tu, tá claro Já me dá pra te pus baninho Se o meu amor vier cedinho Eu vejo as pedra de chão E ele pisar no caminho Se o meu amor vier cedinho Eu vejo as pedra de chão E ele pisar no caminho Eu vejo as pedra de chão E ele pisar no caminho Eu vejo as pedra de chão 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 E ele pisar no caminho Eu vejo as pedra de chão Eu vejo as pedra de chão Eu vejo as pedra de chão E eu vejo as pedra de chão A CIDADE NO BRASIL 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 CÁS DIZERM-ME PORQUE CHAMAM-ME CUSTODO A CIDADE NO BRASIL A... Bem, é... É que eu fui-se à CESTÃO à ensina em Guimarães Quando apareciam pessoas para ver o Tesouro era eu que o mostrava Era todos os dias a mesma Lenga Lenga A custódia, a custódia, a custódia. Ficou-me o nome. E então, e porquê que já não esta a questão? Davam-me acidentes. Caía no chão. Olha, uma vez... Foi pela Páscoa. Quando ia agarrar no turíbulo aceso, eu senti uma coisa por mim acima e caí desamparado na laje do cruzeiro. Queimei a cara. Fiquei com esta cicatriz. Pois é. Depois desapareceram os castiçais de prata. Tiraram-se a mim. Fui preso. Desgraças. Não há nada como ter cara de tonto para aguentar com as culpas de tudo. É fácil. Rir de mim é muito fácil. Rir de mim Sem me perguntar Se eu sou assim Por culpa ou sorte. Difícil É viver Num corpo que me faz sofrer. E toda a gente A escarnecer Até à morte Esta dor Que me consome Ninguém saber Se eu tenho nome Sou custódio Sou custódio Sou pateta Sou desfote E esta paixão Que me tortura Ninguém me pergunta Se é a mais pura Se tenho alma Se tenho alma Se tenho beijo A morrer a morrer A morrer à fome É fácil Rir de mim É muito fácil Rir de mim Sem perguntar Se eu sou assim Por culpa ou sorte Por culpa ou sorte Ninguém saber Ninguém saber Se eu tenho nome Sou custódio Sou pateta Sou desfote E esta paixão E esta paixão Que me tortura Ninguém me pergunta Se é a mais pura Se tenho alma Se tenho beijo A morrer à fome A merda lá Sai do caminho Cão sem dono Fadio Galudinho Sacrista Tonto Ainda queres O sorriso Das nossas mulheres Pensas Tento Quero Porque o Não quer sair Porque o É só Tento Quero sair Quero sair Quero sair Toda gente Rir de mim Ai Toda gente Rir de mim Toda gente Rir de mim Ai Toda gente Rir de mim Eu nunca me ri de ti, custódio Quem é? Sou eu Abre És tu Arca-me Não te esperava Ficas prevenida Que não quer Deixar a ver Aqui esta idiota É o custódio Rua Deixa-o estar Que não te faz mal Fora! Mas que é lá isso? Na minha casa Entra quem eu quero Desde o sol Até os cães da rua Deixa-o estar O custódio Que não te faz mal Não ouve-te no candaia Daqui para fora! João Não vale a pena Ficas marcado Essa te juro eu Ficas marcado Se fosses outro Partia-te a cara É Mas sou eu Onde é que tu vais? Como vês É um baile Ai É tu a sair Eres e o custódio É a entrar Descomponho-me A vontade Que eu espero Estás muito lindo Justo de sede Abordado da prata Ora Um frasquinho De cheiro Se queres que te diga Hás terrelos E onde é a função? Vou ao baile do Carvalhal Aqui perto É Quis ser galante contigo Passei por aqui Para eu te ver Vestido de janota Escusadas Partido São quase nove horas É Vamos andando Investas-me sozinha Meu grosseirão Fica só um bocadinho Vem Se não vens Vou eu Pois vai E em que pernas vais tu Não é nas tuas? Combinamos assim Tu vais lá Vês como estão os ares E voltas aqui a buscar-me Dentro de meia hora E o que é que eu digo À nossa anfitriã? À Marquesa? Sim Dizes que eu Caio do cavalo Parti uma perna O que tu quiseres Meia hora José Uma hora Está Vá lá Está quieta Que me morrotas o peitilho Meu grosseirão Está calor Veste Tenho vergonha Eu não canto despido E entro de ti Como-lhes Vá lá Vá cá para fora Balendo Quem está aí? Vá cá para fora Cadá-lhe Adeus Não, Romão Conheço-lhe a vós Vá cá para fora Vá cá para fora Vá cá para fora Mas não vás que são muitos Eu corro com ele Sei-lhe marcado na cara Marquei o cúmulo Marquei o cúmulo Marquei o cúmulo Oh, que está a desconto Oh, Marcelo Vem matar-nos Marcaram-me na mão Sai-lhe Oi, então Por quê? Porque se estou cá eu Não 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 Não, não quero Saquei para fora Porque está E nunca mais ganhamos Espera Como se estiver Já Já Como é que isto aconteceu Como é que ele entrou aqui Sei lá, entrou Estive dó dele Se ele te deixasse agora Era para o custódio que tu ias, não é? Se tu me deixasses Ah, não Mas tu não me deixas Tu não podes Diz que não me deixas Eu morria Prefiro que me batas Bato-me, mas não me deixas João, João O que é que aconteceu? Nada, nada Os malandres que eu tive de correr à navalhada Mas feriram-te? Está a escorrer sangue Antes de tivesse sido, João Quando disse à Marquesa Que és mais tarde Ela quase perdeu o corpo Escreveu qualquer coisa Neste lenço E pediu-me que tu entregasse Amo-te Mas que importam as outras Te tenho a ti Importam as outras, Serra Se só tu és capaz de me fazer chorar Decididamente Não vais Decididamente não vou Eu passo aqui esta noite Amanhã quando me for Lê o que diz este lenço Guardo-o bem O que diz este lenço O que diz este lenço Usa os dedos O meu sangue Faz-te o lenço Seu desangue Traça as formas Deste lenço Deste amor E se a gente se revolta E se a gente se revolta Não vou O outro cais Que já não voltam mais Rezai Por elas Tua mão Tua mão Pelas ruas Pelas ruas Do meu corpo Nas pielas A ternura O amor O amor A chocou Conforto Não te esqueças Que a saudade Fica aos pés Da nossa cama É o vento Na cidade É o grito Ao que chama Quem ama Ser mulher Até no meu olhar A solidão do mar Um cintillar De estrelas A saber Que às suras Pés de amor Já ninguém dá valor Morrer Por elas Por elas O que é que tem Dejaquete Aqui vai Ah Fica um homem Sem uma costela Mas caramba Mostra que tem ganhos Malderias tudo De haveres Pegá-los No pato Do senhor Corre Caramba E que tal Senhor E que tal Belo Porcado Sim senhor Agora Tente-se nas orelhas Do touro Não é Sinta-o de frente Vê quando ele arranca E vai de braço Só que eu manda Ajudeste Se o Rogel Pode chegar Está bem rapaz Pegam-me aquela Caja de fadas E roda A minha frente Olha lá Ó Diogo O que é O que é que estás a fazer Não é só a despedir-me de mim Por enquanto E deixaste o meu inteiro Logo É que já não estou Contra-feira Triste para pegar um touro O que é preciso É que o bruto está na conta E aí Dei o pessoal tudo Pois está Só que cá Falta a se ver O que é feito tê-los Não sei Desde que eu falo A morreria Nunca mais Onde estará lá No segundo andar Lá para o Campos Antanas Mas isto está na mesma Lêncio encarnado Dependentes de ouro E não deixe-se uma Casita de rua no Capelão Não Que é para voltar Se quiser na gana Claro Olha a ver lá o senhor Conte Eu dou uma saltada à sede A ver-se-me de roda no Pinóia Eu vou ver a tua com o Cabos Com uma olhada tão de boa Não dá Mas vai ser um escândalo, irmão A Marquesa Conte Dependentes de ouro E a ferro da cabeça Se conseguíssemos arranjá-lo No local onde ela se pudesse ver Sem ser vista Faça-se o portão Dá-se ordem para que ninguém entre Ah, mas afinal quais são as tuas relações com a Marqueca? Olha, nem eu sei Um olhar Delicado olhar Ao virar O leque de marfil O frufro de balsa E o odor de balsa O jardim E o russar Dessa boca Se aqui Um beijo de vulto Um beijo de cristal 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 Se deixar Capa de silva Adorar Passo de cri Os gestos de princesa Em rendas de beleza, numa anil que senti, essa boca me soltei. Um beijo de armeio, um beijo de vestido, um beijo que toquei. Um beijo de armeio, um beijo de armeio, um beijo de armeio. E que conclusão deste filhado? Que a Marquesa para mim não vale a ponta da chinela da Severa. Oh diabo, a Severa! A Severa não vem. Não vem? Assim que souber que a florada está aí caída. Não vem, meu filho. Deixei-a fechada em casa. Fechada? O que é que tu queres que eu faça? Se não afecho sapas... Nunca vi maior ânsia de liberdade. Gosta de mim, mas gosta mais do sol. Quero amar, mas ser livre. A Marquesa é em falta da naranja. Ah, e eu que me esqueci de marcar o lugar. Vá lá para o Severa e instala. Faz-me esse favor, José. Quer cor? Sim? Quer cor? É o Romão Alquilador. Quero-lhe falar por força. Ah, venha a lenda do Cavalcete. Diz-lhe que entra. Vá lá, Romão. Viva, Romão. Então por aqui. Venha aqui buscar as quinze moedas que o Sr. Conde me deve. Mas que grande cicatriz que você tem na cara, Romão? O que foi isso? Na balhada? Isto foi de certa noite. O Sr. Conde bem sabe. Ah, então você anda para andar-nos pela moradia. Você é um homem sério. Um alentejano ricaço. Que coisa. Eu não quero saber de conversas. Eu quero estas quinze moedas. Francamente, Sr. Conde, um cavalo cego. Eu bem lhe disse que o cavalo não tinha vista. Mas eu acho que lá vai, lá vai. Olhe, dou-lhe a minha amizade. A minha amizade do Conde Maria Alva. Eu me calmo saber das... Dou-lhe autorização para ver a tourada do pátio de minha casa com toda a nobreza de Portugal. E mais esta. Pode tratar-me por tudo durante quinze dias. Um por cada moeda. Com tudo isto, acho que posso sempre ficar de ver dinheiro a mim. Mas pode guardar o troco. Diogo, Ibanez. Acompanhe o Sr. Romão e arranjei o lugar. Deixe cá uma lábia crônica. A Infanta já está, senhor? Ei, isto está a começar. Ah, é preciso ir buscar a Marquesa. Eu vou à cocheira, ver se o Ginete já está. O que é, Dom? Deixei-me em uma andota do Souto Maior. Não quer acabar de ouvir por mim, Dom José. Compreendo. Ah, este pátio. Que saudades. Lembra-se. O que é que brincámos em pequenos? Recorda-me dos cantos todos da casa. Tudo tão cheio de recordações. Há tanto tempo. É verdade. Como nós temos avelhecido. Nós? Perdão. Como eu tenho avelhecido. Até que enfim estamos sós um instante. Há vinte dias que não nos vemos. É, vinte dias. Desde aquele passeio de Calejo. Na noite da sua última tourada. Os seus beijos. Eu já lhe pedi perdão, Marquesa. Não me peço perdão. Se soubesse como eu adorei nesses momentos. Ter ali nos meus braços o homem que todas tinham aplaudido. Desejado. Vinte dias. E diziam que éramos amantes. Mas creio que já o não dizem. Não. Hoje a sua amante é bem conhecida. O que se passou entre nós foi tão pouco. Apenas um beijo que se colhe ao passar. São os melhores. Os beijos que não prendem. Entretanto, para si há beijos que prendem. Para os ir buscar deixe-se muito. Deixe-te mais. Deixe-se mesmo tão baixo que o meu ciúme não o pode acompanhar. Marquesa. Há dias mandei-lhe pelo José um lenço de rendas com duas palavras. Imprudentes. O que fez desse lenço? Eu quero. Não gosto de pensar que um lenço meu possa pousar em lugares menos próprios. Ao que o conto tem deixe-lhe. 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 Deixe-lhe por quê? Por ser capaz de amar o que há no povo mais batadeiro? Pudesse eu deixe-lhe também conseguir. Porque o ângulo camendo-se. João. João, depressa. As cortesias. Vá. Eu fico aqui. Vá. 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 Que sorte! Ainda agora vão começar as cortesias. Que sorte! Ainda agora vão começar as cortesias. Vim eu a correr. A senhora, desculpe-me, o primeiro touro é para o Maria Água. A senhora, faz favor, sabe-se o primeiro touro? Este cortesias não é o meu forte. A senhora, faz favor, sabe-se o primeiro touro? Enquanto não entro ao touro, a senhora não tem graça, não acham? Não acham? Não é Paula? Espero. Está-me cá a parecer que a madrana é uma seta. A senhora, deixe-me passar. Primeiro saber o que importa. Pois é, então, rua. Quem deu isso, não é? O que é? O que é isso é meu? Sei que as tiganas costumam A barra, vendo o meu lenço, Que azul no fioé. Sai a de frente. E eu quero passar Antes que os moços arreguem o pé. Mandaste Mandaste Corrida ao dia Demoraria Saí-te à frente Desprestas A nossa leia Tira-te a saia E és como hoje a mim Tenho Tenho Reconha De falar Contigo Madra maldita De todo o meu bem Por sua causa Perdi um amigo Que traz Os sentidos Perdidos Também Este ano Que eu te compreendo Eu Eu Cigana Pobre Mulher Não Chores E nunca Te arrependas De consumir Um fogo Sobre o céu Levanto O suganzinho Que é Torrentas Apagam Teus Triumas Entre De Come Amigas Por Para Em É minha aliada, não quero que o ponte me veja chorar. Mas antes de sair, ouve a verdade, aquela que o teu peito não aceita. E a tarde é contigo que eu passeia, quando o sol ou a lua cheia, é comigo. Que ela se deita. Marquesa, de onde vai pular? Ah, vai? Seberta. Leve-me daqui, José. Leve-me a Sérgio. Que vergonha. Mas como foi isto? Seberta, estou por aqui. É, o ponte tinha puxado em casa, mas eu saltei pela janela para cima da trocha da caraça da lavadeira. Olha, a custódia que vinha comigo. Mas a cochear, a cochear, ficou para trás. Cadá-se o deus? Seberta. Seberta. Ah, custódia na terra, homem. A leia vai começar. Tu gostas do Maria Alva porque ele é valente, mas eu também sou capaz de matar um duro. Que está? Superpassa! 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 Coche. Foi bom só que oAR! Amém. 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 Sebera! Se tu ponham as mãos de espátios! Estónia é mais valente do que tu! É o alajado, o papa santo, o sacrista, mas saltou à praça e matou-o todo. Sebera! Toma-no vai! Ah, não é valentão! João, João, quero que você voltara! E agora vai! Vai com ele! Anda! Só que pareça-nos! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vá, diz! Gosta de ti, Zéra? Sim, gosta de ti! Meu querido Custódio, sou tão tua amiga e nunca te dei um beijo. Ô, Zéra! É o Romão. A árvore está no primo. Estou-se ver a estar pior. Vonda? É verdade. Queria agradecer-te por teres querido pagar o enterro à Maria da Luz. Mas eu ainda tinha algum dinheiro. Obrigada, Romão. Coitadita, lá se foi. Deve estar a sair agora ao funeral. E eu que não posso ir. Estou tão fraca. Diz-nos, o que é que tu tiveste, Zéra? O que é que tu tens, mulher? Olha... Foi no dia da tourada, em casa do Maria Alva. Já lá vão dois meses. Quando cheguei aqui à porta, deu-me dor no peito e cuidei que morri. Se não fosse o custódio, por ali tinha ficado caída nas lajes. O que eu te espero são as melhores. Eu sei por aqui, para te trazer algumas moedas, para o que der e vier... Não, obrigado. Não é preciso. Desde que eu cá tenho uns patatos. Oh, custódio. Eu oferecer não ofenda-me. Obrigada, Romão. Se um dia eu precisar, agora não. Obrigada. Olha, como queira. Mas era de boa vontade, não é? Não sei se te digam que trazer cá a ideia. O que era? O que era? É que eu vivo muito sempre apanhado lá numa lenteja patados cabalos de trigo. Aquilo é um casal enorme, é um frio, uma solidão, é um desconforto... Porta, volta-me lá uns olhos assim que mostre-me hoje. Uma mulher como tu. Ouvi dizer que já não estás com o como. Olha, eu vou lá, amanhã pela madrugada. Se tu quiseres eu levo... Acabou-te! De aqui para fora, de aqui para fora! Não, vá-me a chegar, Romão. Não, o custódio é-me do meu amigo e se eu me fosse daqui não me voltava a ver, coitado. Só um bolho verde aqui, se a sever a mandar, ouviste-te? Olha, vem cá logo. Eu dou-te a resposta. Está bem, senhora. Então, e... nós logo passo para cá e... Mas pensa a ver no que eu te disse. Mas pensa bem, hein? Tu vais com ele? Espera! Tu vais com ele! Olha... Já ouço as carpideiras. Vêm do enterro da Maria da Luz. Volendo Typa! ahlão! V Milão! Jesus vai lá na Gra wszyscy. Espera. Ah, eras tu chica? Muito bem, querida. Olha que não saís daqui, senão vou voltar. Vou ver se a minha tia me passa à banca da feira da lava. Vai descansar. E tu? A vida vai melhor? O Diogo. Desde que me juntei com ele, tem sido o meu amigo. Tem trabalho, dá-me dinheiro. Até que eu não posso fazer. Se tu me és fácil... Tenho cá um ressentimento que ele veio. Deitei as cartas. E elas dizem que sim. Mas tu não tinhas acabado tudo com o cão de severa. Sei lá. A mandei-me ele à pancada por via do custódia. E ele? Bateu-me. Bateu-te. Então é precoce a ti. Olha... Eu já não sei nada. Só sei que tenho uma perdição por ele. Que honro se ele não vem esta noite. Se calhar era pior. Com o teu gênio deitavas-te a ele. Chamava-lhe nomes da boca para fora. E dava-lhe beijos da boca para dentro. Se velha? Se velha? Se velha? Oh, és tu! Então o que tens? Estás doente? Olha, se veis por tua livre vontade, deixa-te estar. Agora se te mandaram, coita milhas, que é melhor. Disseram que estava doente, vindo de ver. Só agora. Fui com o conto a uma tenta de gado no Rio da Franca. Chegamos outro. Ao segundo, foi uma tenta. Foi. Vens então, Pedro. E que achas? Que estás mais magra? Precisas de alguma coisa severa? Dinheiro ou... E se precisasse quem mudava? Eu ou o conto? E tu cuidas que eu aceitava alguma coisa dele? Nem vos estivete a morrer de forma, percebes? Ah, estás à culpa do que aconteceu foi tu, a severa. Por que o enchevalhares diante de todos? Porque não gosto de covardões. Bater num homem que está a escolher sangue não é covardia. Que mal tinha feito o custódio. E tu o que tinhas com isso? Por que o defendeste? Porque tenho coração. Porque gostas do custódio. E a prova é-te juntar-te a ele. Mentos! Eu não me ajuntei ao custódio. Eu nunca tive nada com o custódio. Juro por Deus. Mas quando precisei de um amigo, quando todos me fugiram, foi ele o único que me valeu, quando caí de borco no chão. Vi-o chorar quando eu chorava. Sofrer quando eu sofria. Aqui, de noite, sem mais ninguém, a olhar para mim com as lágrimas a tremerem-me nos olhos. Vem-te o cá dizer, Chica. Diva ao senhor D. José o que o custódio tem sido para mim. Que fez o que os outros não fizeram. Que tem mais coração que todos eu. Diz, Chica. Isso é verdade, senhor D. José. Chica. Mas eu bem sei de onde vem tudo isto. Escusas de legão. O conde é tão rélis que até tem ciúmes do custódio. Se tivesse vergonha na cara, não te mandava cá. Pois há. Hás mentido. Hás dizer ao Maria Alva que eu vivo com o custódio. Que só quero custódio. Que lhe pertenço. Que as venenha laia também têm sentimentos. E que ele não volta a pôr o pé cá mais em casa. Porque eu não o quero ver mais. Que ele é um cigano. É um andrão. Um canhão. Meu amor. Se tu não viesse, eu morria. Não, não, não. Não, não. Chica. Fiz uma travessa de arroz doce. Vou levar uma malguinha à severa. Não vale a pena. Ela, coitadinha, pouco come. Está tão doente. Então, e o que disse o médico? Parece que vem um ataque de angina de peito. Olha, diz que é no coração. Tinha que ser, é o seu ponto fraco. Disse que a poupassem. Que não se pode incomodar, nem emocionar. Coitada. Há dois meses metida em casa. Ela que era uma pessoa tão alegre. Está perdida, coitadinha. Disse-me o custódia. Valha-me Nossa Senhora da Saúde. Com tanta gente má que há por aí. São sempre os bons que vão na frente. desquilibrado. Muito bem, amor, o que tu sofreste, minha pobre doida? Que olhos tão pisados? Mas agora és meu. E nunca mais me sais daqui. Sempre perdidos, porque somos dois cigarros. Abraçados um ao outro, porque somos o fato. Quando quiseres chorar, dou-te os meus olhos. Quando quiseres rir, a minha boca. Mas não te vas. Fica comigo. Não quero ter cigarros. Nada. Não é nada. Já passou. Não. Tu não estás bem. A noite esfriou tanto. Por que não fugias? Quero cantar. Dá-me a guitarra. Não é nada. Tu não deves cantar. Tu não estás bem. Ao menos, se eu morresse... Deixava o fado. Para se lembrarem de mim. Levo na minha... Galera... Saudade de amor... E má vida. Ninguém dirá... Que a severa... Esqueceu o fado... A perdida... Vamos lá. Levava os olhos cerrados... A ver a morte que tinha. Cabelos negros atados... Nas asas de uma andorinha Deixou em cada rua da amargura Pegadas do ar e sol e vento E o cheiro que era seu, erguido à lua É bandeira que podoa no navio do sofrimento Deixou saudade, amor e ciúme A voz antiga que há no fado Deixou um beijo d'água e lume E uma rosa de perfumidor ao seu amado Deixou-te a madrugada Roubado da gaivota Devoou entontecida E a saia de leia encarnada Deixou às mulheres da vida Deixou saudade, amor e ciúme A voz antiga que há no fado Deixou um beijo d'água e lume Uma rosa de perfumidor ao seu amado Deixou-te a madrugada Roubado da gaivota Deixou-te a madrugada E a saia de leia encarnada Deixou-te a madrugada Deixou-te a madrugada Deixou-te a madrugada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL